Fala Nação Vascaína, tamo aí pra mais um vídeo aí, como eu via dito no vídeo anterior, vim falar aí sobre o jogador aí que foi contratado pelo Vasco aí, Leandro de Sábado, que foi contratado oficialmente, agora tá acertado mesmo, tá tudo certo, ele foi o primeiro contratado pra temporada 2018, um jogador aí que tá vindo pra ficar pra duas temporadas, dois anos, né, que pode tá aí reforçando aí o Vasco pra 2018, um jogador aí de 27 anos, né, ele nasceu no dia 30 de março de 1990, é argentino, pode jogar aí como meia, também pode fazer a função aí de primeiro volante, né, ele começou a sua carreira aí nas categorias de base do Vélez, depois estreou profissionalmente em 2010, jogando pelo Vélez, ele conquistou aí o Campeonato Argentina em 2011 e Supercopa, né, Argentina em 2013, né, um jogador aí que tem características aí de marcação de marcação, sabe marcar, tem um bom passe, né, sabe, dá belos passes, né, sabe trocar passe muito bem, né, pode ser um jogador interessante aí pra posição aí, né, volante ou de meia, né, ele tem, né, por ser um jogador que tem múltipla funções, pode ajudar muito o Vasco aí nessa temporada, né, pode tá ajudando aí a garotada aí, né, por ser mais experiente, né, 27 anos, né, ele jogou ali no Vélez 136 jogos, né, e marcou aí 3 gols, né, é um jogador muito de fazer gols, mas um jogador de dar assistência, né, a paz, né, é demais um, é um cara que serve mais a bola do que, provavelmente, seja um jogador de fazer gols, né, mas um jogador que pode tá reforçando muito o elenco aí do Vasco, pode tá ajudando, não vai ser aquele jogador, na minha opinião, que vai resolver ali, vai ser o cara ali, mas pode tá ajudando sim o Vasco, né, pode tá aí ajudando, ajudando a reforçar o elenco aí para a temporada do ano que vem, né, então, é isso aí, né, ele pode tá vindo ajudando aí para ficar também, né, na vaga aí do Jean, que pode, é, não tá acertando com o Vasco aí para, para ficar, né, pode tá aí ocupando essa vaga aí do Jean, que, como falam aí, tem que ele tem características muito parecidas do Jean, né, é um jogador que marca muito, né, a diferença é que ele tem um passe melhor, né, mas que pode tá aí ajudando o elenco do Vasco aí, na temporada do ano, deixa aí nos comentários o que vocês acham desse jogador aí, né, se inscreva no canal e deixe naquele like aí, senta o dedo nesse like aí para me ajudar, valeu galera, até a próxima, fui!